O corpo de bombeiros recebeu o pedido de socorro por volta de seis e meia da noite. A ocorrência de incêndio aconteceu em uma casa, na rua Jari, na Vila Brasília. O Marco é dono do imóvel. Ele conta como percebeu o fogo. Eu estava aqui na sala e escutei um barulho de telha quebrando, caindo em cima da minha casa. E aí eu cheguei na garagem para gritar para o fundo o que estava acontecendo. Tem uma janela e eu vi que tinha fogo lá. Aí foi onde eu abri a janela, que a gente tem uma chave, e pulei para tentar apagar o fogo. Aí o vizinho me ajudou com a mangueira e eu consegui apagar o fogo de um cômodo, o único cômodo que estava pegando fogo. A porta estava aberta, era uma cama que estava queimando. Quando o corpo de bombeiros chegou até o endereço aqui desse imóvel, onde tem a casa do seu Marco e onde morava o inquilino, o barracão, já encontrou o fogo apagado. Mas a equipe precisava ainda averiguar a situação, de como estava o imóvel, se teriam ali outras possibilidades de iniciar esse fogo mais uma vez, ou até mesmo se tinha alguma vítima. E foi nesse momento em que encontraram um corpo coberto por panos, roupas, mas muito sangue na região da cabeça pelas primeiras informações apuradas até o momento. A partir daí, a polícia militar e a polícia civil foram chamadas, porque pode existir a possibilidade de um crime. Ainda não se sabe o que aconteceu dentro desse barracão. O que se sabe é que quem morava nele era o pintor Emival, de 55 anos, conhecido aqui pela vizinhança por prestar os seus serviços com pessoas que ele contratava para conseguir entregar os trabalhos. Uma informação importante é que na última sexta-feira, ele inclusive recebeu um pagamento adiantado de R$ 1.300. Não se sabe se esse dinheiro foi gasto, até porque no barracão em que ele mora, a conta de luz não havia sido paga e a energia estava cortada. Então a polícia ainda tem muitas perguntas sem respostas para serem respondidas. A polícia está verificando as imagens do vizinho, que nós temos câmeras aqui dentro do nosso quintal, mas aqui na porta a gente não chegou a colocar. Mas parece que não foi acidente não, porque pelo que disseram, tem um início de um foco de incêndio aonde está o corpo e queimou o outro quarto. Então, aparentemente, a pessoa tentou queimar tudo. Informações atualizadas com o fim do trabalho aqui da polícia científica e também da polícia civil notam e confirmam que o corpo encontrado no barracão é de Emival Lopes da Cruz, de 55 anos. O pintor teve parte do corpo carbonizado, de acordo com as primeiras informações, e na região do pescoço há um sinal de perfuração. A polícia trabalha com a hipótese, então, de um crime, possivelmente um homicídio. Não se sabe quem teria sido a pessoa que teria cometido esse crime ainda, mas tudo será apurado pelo grupo de investigação de homicídios já parecida de Goiânia.